E o Adriano Imperador, meus amigos? Cara, o Didico, na sua passagem, na volta ao Brasil, né? O mesmo que foi revelado pelo Flamengo, foi pra Inter, foi pra Roma, enfim. Na sua volta no Brasil, cara. Onde ele foi mais feliz? No Flamengo? No São Paulo? No Corinthians? Bom, ele respondeu, eu vou trazer esse corte aqui pra vocês. Mas olha só, eu peço que você, cara, peço pra você me seguir, dar essa moral aqui pro Almeida, lá no meu Instagram. Inclusive, neste sábado tem Flamengo e Curitiba, a partir das 19h, horário de Brasília, e eu vou transmitir lá ao vivo e com imagens pra vocês. Então já me segue lá no arroba AlmeidaFla81, o link tá aqui embaixo na descrição deste vídeo. Dá essa moralzinha aí, me segue lá no Instagram, beleza? Então eu vou trazer pra vocês, cara, o Adriano Imperador, falando da sua volta ao Brasil, onde ele jogou no São Paulo, jogou no Corinthians e jogou no Flamengo. Inclusive, foi campeão pelo Mengão, quem é que não se lembra, não é verdade? Mas antes, deixa eu convidar você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito, inscreva-se. Já faz o seguinte, ó, clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral pra gente e venha fazer parte da família AlmeidaFla. Deixa o like também, que é muito importante, ó, senta o dedo no like. Pois, galera, o like de vocês é muito importante aqui pros vídeos e principalmente pro engajamento aqui dos vídeos. Então, ó, já posso contar com o like de vocês? Então já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade. Olha só, o corte que eu vou trazer pra vocês, direitos autorais, imagens, é lá do canal Podpar, um dos melhores canais de podcasts aí do YouTube. E os caras tiveram uma resenha muito da hora com o Didico, o Adriano Imperador. Inclusive, a gente sabe que pro Adriano Imperador da entrevista é muito complicado. Ele é mais reservado, gosta de estar na dele. Mas ele falou muito do Flamengo nessa entrevista concedida lá aos meninos do Podpar. E eu vou trazer esse corte pra vocês agora. Onde ele foi mais feliz? No São Paulo, no Corinthians ou no Flamengo? Confere aí. Eu dei uma pulada de etapa pra falar agora do Flamengo, porque eu acho que foi onde você foi mais feliz aqui no Brasil, né? É, né, porque... Tava em casa. Eu já tava em casa, né? Então, ali foi importante também pra mim, que a mídia tava no meu pé naquela época pra caramba. E aí, ali eu já tava praticamente em casa, né? Eu já conheci o pessoal, o clube, já se identificava com os torcedores e tal. Foi bom, né? No começo foi um pouquinho difícil, né? Que a gente não tava lá embaixo, né? No começo, mas do nada a gente começamos... Depois da entrada do nada contra o Cuca, tá? Mas na entrada do Andrade, né? A gente conseguiu ganhar logo contra o Santos, né? E aí o time foi indo. Não perdemos mais até... E você, Wagner Love, parece que se conheceu fazia 30 anos. É verdade, é verdade. O Wagner Love também, meu Deus. Tinha o Pet também, né? Aquele time do Flamengo, muita gente acha que não dava nada, viu? Porque a galera tava contando muito o São Paulo, acho que o próprio Palmeiras que deixou escapar o título, o Grêmio, como um dos favoritos. É, é verdade. E como é que foi, assim, chegar no Flamengo? Você sentia que, tipo assim, beleza, vim pro São Paulo, e aí você sentia que, tipo, eu preciso passar no Flamengo? Não, com certeza, né? Eu sabia que ia chegar uma hora que eu deveria voltar ao Flamengo. E quando teve essa oportunidade, mas primeiramente eu não quis já voltar de início, né? Eu falei, opa, opa, não, calma aí. Tanto que quando eu saí lá da Inter de Milão, com aquilo tudo que aconteceu, eu voltei, eu ia ser convocado também pra seleção, né? O Jorginho, falei, nem em casa, falei, Jorginho, não, 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 não tô bem. Não, não, não. Eu quero pegar esse tema, e tu vai parar? Eu falei, não, não vou parar. Só quero um tempo pra mim. Eu quero reabilitar também o Adriano, porque se o Adriano não tá bem, o Imperador também não vai tá, entendeu? Então eu precisava botar a minha cabeça no lugar, respirar. Tá perto das pessoas que eu sei lá. É, exatamente, né? Então, precisava botar meu pezinho também no chão, de, opa, opa, calma aí, opa. Vamos botar lá, vamos começar lá, desde quando você começou, pra você ver o que você passou, pra conquistar onde você chegou. Então isso pra mim foi muito bom. Então eu fiquei acho que dois meses, três meses sem fazer nada, realmente, sem fazer nada. Mas sempre em contato com o Flamengo, sempre, e aí, que dia? Falei, não, ainda não é o momento, ainda não é o momento. Aí quando eu vi que eu já tava mais, entendeu, mais tranquilo e tal, eu falei, agora vamos. Aí eu resolvi de voltar ao Flamengo. Império do amor. Artilheiro. Império do amor. Mano, aí era gol, era dancinha, eliminaram o Corinthians da Libertadores, vai tomar. Nossa, é mesmo, império do amor. Só que aí, mano, você jogou muito essa temporada, a gente foi artilheiro do campeonato, gol de cobertura. Foi artilheiro. Foi artilheiro? Foi artilheiro. Não, quando não sabe, fala que foi. Teve um gol de cobertura, você lembra contra quem foi, que o campo tava meio molhado? Contra o Atlético? Não. Você que foi um golaço, fora da área. Foi. Você sentiu que ali, você tava tipo, mano, tô bem. É, porque, quando você tá bem, cara, você faz coisas que realmente vem de dentro. Você não precisa nem pensar. Já sai, já sai natural. Já sai natural. É automático. É automático, exatamente. Quando você tá bem, você faz coisas que já na tua cabeça pensa, teu corpo já responde. Então, nesse brasileirão pra você e pra aquela equipe pro Flamengo, pros torcedores, foi muito importante? Ah, foi, né? Porque 10 anos sem ganhar um brasileiro, né? E, e, ter essa oportunidade de ganhar um brasileiro naquela, naquele momento, pra torcida, era muito importante. Há muito tempo sem ganhar nada, entendeu? Então, é muito gratificante, né? Ver, até hoje, cara, pra gente foi o melhor, não tem jeito, porque a torcida grava, né? Quando é um título que, por mais que já tenha ganho de novo, mas aquele título pra eles ali foi importante. acho que muito por conta disso, né? Muito tempo tá sem algum título expressivo. Bem, pra você continuar assistindo, cara, ele falou do Corinthians, falou do São Paulo, falou de seleção brasileira, falou de muita coisa, tá sensacional. O link da entrevista completa, desse podcast completo, vou deixar aqui embaixo do Adriano, beleza? Já clica e confere lá o que foi esse podpá aí com o Adriano, foi sensacional. Adriano, a gente sabe que é um ser humano sensacional, eu fico até impressionado que, se tem pessoas que tem raiva do Adriano, porque é impossível ter raiva do Adriano, ter algo contra o Adriano, porque é um cara sensacional, cara, um cara na dele, um cara família, um cara que curte muito seus amigos, né? É um cara que conquistou muito dinheiro, mas a humildade não saiu dele, sempre tá lá, um cara humilde, um cara grato pra caramba, sempre ao lado da família, sempre ao lado dos amigos, os amigos lá de trás, quando ele não era nada, né? Enfim, esse é o Adriano, e ele falou do Flamengo na sua volta ao Flamengo, nos títulos, do título que ele teve lá em 2009, aquele título maravilhoso onde o Flamengo deu uma arrancada no Campeonato Brasileiro, ninguém acreditava que aquilo podia acontecer, e o Adriano ali, junto com o Petkovic, né, cara, o Vagnelov era o Império do Amor, quem que não se lembra do Império do Amor? Lá na frente, Vagnelov e Adriano, ele até inclusive falou que ele falou que o melhor parceiro dele ali na frente, que ele já teve, foi com o Vagnelov, até porque ele jogou por mais tempo, foi com o Vagnelov, enfim, aí ele falou diversos assuntos, cara, e como eu falei pra vocês, falou do Corinthians, do São Paulo, seleção, então já confere lá no Pó de Pá, tá muito bacana essa resenha, tá sensacional, então o link eu vou deixar aqui embaixo, e aí, o que vocês acharam do Adriano falando do Flamengo? Lógico, que onde ele foi mais feliz foi no Mengão, até porque ele é Flamengo, ele é, cara, ele é cria da gás, ele é cria do Mengão, cria do Ninho, do Urubu, né, a torcida do Flamengo ama esse cara, né, o Camisa 10, é o segundo Camisa 10 mais adorado pela torcida do Flamengo, o primeiro, lógico, é o Zico, não tem quem passe o Zico, irmão, não tem quem passe o Zico, o segundo é o Adriano, e o terceiro, muitos estão colocando aí, é o Arrascaeta, apesar do Arrascaeta, não vestir a Camisa 10, né, mas o Arrascaeta já tá aí como um dos três maiores Camisa 10 da Camisa do Flamengo, o que vocês acham, cara, nessa sequência tá certo? Zico, superável, e aí vem o quem? vem Petkovic, vem a Arrascaeta, vem Adriano, e aí? Cara, o Adriano é um dos, é um dos caras mais, é, adorados aí pela nação rubro-negra, comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês pra que foi mais esse vídeo aqui no canal, me dá a falar, lembrando vocês que neste sábado tem, é, Flamengo e Curitiba, tá, e eu vou transmitir ao vivo esse jogo lá no meu Instagram, no arroba o Meio da Fla 81, então já me segue, o link do meu Instagram, tá aqui embaixo na descrição deste vídeo, me segue lá, porque a partir das 19 horas, neste sábado, eu vou transmitir pra vocês, Flamengo e Curitiba, com imagens, cara, então, você não vai querer perder, né? Então, já me segue lá, beleza? Bom, então é isso, até a próxima, saudações! e aí, e aí,